E aí galera, essa é mais uma das minhas composições e o nome dessa música é Passado Mais Amado. Luísa Guimarães, não se esqueça desse nome. Vamos lá Luísa! Luísa Guimarães Carrega esse beijo que está com ele gostando Se alguém tivesse ainda em seu lugar, eu não mais vivia assim Eu sou o seu passado, mas não há Um beijo que você não esqueceu A voz que fala na sua cabeça, o seu amor sou eu Eu sou o seu presente, o seu passado Seu caso mais antigo, mais amado A bondade que está na madrugada é difícil no meu parto Tá pensando em brincadeira Tá perdendo o mundo inteira Se você ficar assim, não vai mais saber de mim Eu vou cair fora Tá pensando em brincadeira Tá perdendo o mundo inteira Se você ficar assim, não vai mais saber de mim Eu vou cair fora Eu sou o seu passado, mas não há Um beijo que você não esqueceu A voz que fala na sua cabeça, o seu amor sou eu Eu sou o seu presente, o seu presente, o seu passado Seu caso mais antigo, mais amado Seu caso mais antigo, mais amado A bondade que está na madrugada é difícil no meu parto Eu sou o seu passado, mas não há Um beijo que está na madrugada é difícil no meu parto Tá pensando em brincadeira Tá perdendo o mundo inteira Se você ficar assim, não vai mais saber de mim Eu vou cair fora Tá pensando em brincadeira Tá perdendo o mundo inteira Se você ficar assim, não vai mais saber de mim Eu vou cair fora Se gostou, compartilhe Se gostou, compartilhe Se gostou, compartilhe